Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos aqui continuar detalhando aqui o tronco do personagem, tá? Vamos detalhar aqui um pouco na região aqui da bunda, né? E talvez aqui um pouco das costas, entre o pescoço e o ombro também, a gente pode adicionar algumas coisas. Tá? Vamos começar aqui pela bunda, né? Vamos aqui, selecionar alguns vértices. Tá? Só deixa eu dar uma arrumada com esses vértices aqui, que é bem importante que eles estejam ajustados aqui, né? Pra dar uma forma legal nessa região, né? Tá bom, vamos aqui começar a adicionar uns cortes. Eu vou adicionar um corte aqui. Eu ia falar aqui no meio, né? Mas vou colocar aqui um corte. Vou colocar aqui target weld. Vamos juntar aqui, ó. Ela vai ficar meio esquisita assim, mas não tem problema. Depois a gente arruma. Vamos acertar um pouquinho melhor o formato aqui, né? Esse loop aqui, né? Essa sequência de ads aqui, a gente vai jogar lá pra cima. Então, a gente vai juntar aqui com esse outro loop que tem aqui. Então, a gente vai vir aqui, vamos... Acho que a gente pode até deletar essas ads aqui. Vou colocar aqui em selecionar as e colocar remove. Vou juntar um vértice aqui sobrando. Vou tirar ele também, ó. Selecionar aqui esses dois vértices, connect. Esse loop aqui, a gente vai ter que arrumar também. Pra você ver que tem um triângulo aqui, tá meio esquisito também. Eu vou tirar esse... Essa edge daqui. Beleza? E essa edge aqui eu vou tirar também. Eu vou jogar também o mesmo processo aqui pra cima. Aqui com a ferramenta cut. Vou jogar aqui, ó. Selecionar desse ponto até aqui, mais ou menos. E eu vou tirar também essa... Essa edge aqui, ó. Que formou um triângulo. Agora ficou um polígono de cinco lados. Não pode ficar um polígono de cinco lados nessa região aqui. A gente vai ter que só deixar quadrados. A gente vai ter que puxar pra cá, tá? Com quadrado, quadrado, quadrado. Aqui ficou um de cinco lados, mas a gente vai arrumar. Aqui ficou também uns cinco lados, mas... Vamos se concentrar primeiro aqui nessa... A parte de trás, né? Depois a gente... Arruma melhor os loops aqui na lateral. E na frente também, né? Vamos aqui dar uma puxada aqui nesse... Nesses vértices. Acho que com esse ponto que a gente tá aqui, a gente já consegue acertar um pouco melhor a forma. Lembrando que eu não vou ficar caprichando em bunda de homem aqui, tá? Só fazer aqui mais ou menos, que dê pra entender que é uma bunda. Por exemplo, esse... Esse vértice aqui, ó... Também formou um triângulo. Também não pode ter triângulo nessa região. Vai complicar na hora de fazer a deformação pra gente animar o personagem. Então eu vou colocar um corte bem aqui no meio. Bem aqui, ó. Certo? Colocar aqui, connect. Esses dois vértices aqui eu vou juntar. Target to Eld. E essa edge aqui eu vou remover. Certo? Ficou um quadrado meio estranho aqui, né? Quadrado meio esquisito. Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou... Aliás, eu vou deixar essa edge aqui. Porém, eu vou jogar esse loop aqui pra cima. Eu vou subir ele um pouquinho. Aqui eu vou dar uma baixada. Lembrando que o importante é ele sempre tentar deixar com o formato, né? Parecido, pelo menos. Então a gente vai ter que dar uma puxada aqui nesses vértices. Tem um pouco, né? Um pouco da ação na gravidade. Então a gente vai ter que puxar um pouco mais pra baixo aqui. Pra dar aquela sensação da carne da bunda. Certo? Vamos puxar aqui. Puxar um pouco mais. Vamos acertando aqui os vértices conforme a necessidade. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é bem pra cima. Vocês podem reparar que ele tá ficando mais ou menos com o formato de uma bunda isso aqui, né? Vamos puxar aqui um pouco pra cima também. Tô puxando aqui os vértices. Parece que tá ficando meio torto, tá? Mas a gente tem que se concentrar em fazer o formato primeiro. Pelo menos nessa parte aqui. Assim que a gente acertou melhor o formato, a gente acrescenta mais loops, tal, pra acertar mais o formato, dar um pouco mais de detalhes. Acertar o volume aqui agora, um pouco pra trás. Fazer ele muito bundudo, não, hein, mano. Fazer ele... Um personagem meio magro. Até porque a proposta era ser essa, né? Um personagem ser bem... Meio mirrado, meio magro. Tá? Certo? Vamos puxar aqui um pouquinho. Puxar mais aqui um pouco. Tentar deixar mais ou menos com o formato de uma bunda. Não precisa ficar perfeito, porque esse personagem aí não é assim tão detalhado. Ele era meio low-poly, como eu já havia explicado. A gente precisa modelar assim, certo, né? Mesmo que não seja assim um personagem tão detalhado. A gente precisa deixar o mais certo possível. Vamos cortar aqui essa região também. Cut. E aqui também, ó. E vamos começar... Começar não, né? Continuar a... Acertar um pouco melhor a forma aqui. Opa. Como vocês podem ver, já tá com um aspecto, né? Mais parecido. Certo? Vamos continuar aqui acertando o volume. Certo? Demos um a mais aqui, não era pra ter feito isso. Como vocês podem ver, já tá parecido aí com uma bunda, né? Certo? Certo. Certo. Por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Assim que a gente for terminando o personagem, for acrescentando mais coisas e tudo mais, se houver necessidade de acrescentar mais alguma coisa aqui e tudo mais, a gente, né? Acrescentar alguma coisa aqui é foda. Vai, mas... Se eu tiver necessidade de acrescentar mais loops aí pra detalhar mais, né? Mas eu acho que não vai ter, não. Esse personagem tem que ser bem simples. Então agora a gente vai acertar os loops aqui na parte da frente, já que a gente... arrumou ali, né, mexeu na parte aqui na lateral também, então nós vamos fazer uns cortes aqui, tá? Vamos começar com esse... Vamos começar com esse... Esse vértice aqui... Aqui na ferramenta cut... E outro corte aqui... Outro corte aqui... Outro corte aqui... Vamos começar... A juntar algumas coisas aqui... Tá? Vamos juntar esses dois vértices primeiro... Acertar os loops aqui dessa região... Bem... Aqui formou um quadrado... Aqui até que não tem tanto problema em deixar aqui assim, mas eu vou arrumar... É... Eu posso jogar esse loop... Pra cá mais ou menos... E a gente corta... Com a ferramenta cut... Daqui pra cá... Ah, ficou uma bagunça aqui... Calma... Calma... Que a gente arruma... Tirar aqui essa... Essa edge... Aqui poderia ficar desse jeito, tá? Não tem problema... Mas, né? Como eu já disse... Estamos fazendo... Vamos fazer certo... Hum... A gente pode... Criar mais um loop aqui, ó... Essa região... Jogar... Esse loop pra cá também... A gente só tira essa edge aqui do meio... Certo? Hum... Ficou faltando uma aqui... A gente vai fazer basicamente a mesma coisa... Tá? Descortar daqui pra cá... Aqui pra cá... E vamos ligar aqui... Tá? Aqui ficou um... Um... Triângulo, tá? A gente pode até tentar remover ele aqui... Ó... Vai ficar um de cinco lados... Certo? E... A gente pode jogar... Esse posse aqui... Esse... Esse... Esse loop, né? Criar um loop aqui... Jogar ele aqui pra cima... Tá? Se for o caso... Até da gente detalhar um pouco mais... Também... A barriga do personagem... Com esse loop... Tá? Nessa região aqui, ó... Vai deformar, né? É... Seria interessante não ter... Aqui... Polígonos cinculados... É... Triângulos... Porque na hora de você criar uma deformação pro personagem... Por exemplo... Na região da perna que vai mexer... Tá? Vai ficar muito esquisito, né? Vai ficar terrível isso aqui... Então... É bem melhor... A gente perder um tempo aqui arrumando isso... Principalmente nessas regiões aqui que... É... Tem uma... Uma deformidade grande, né? Que vai ser... Perna... Juntas, né? Da... Do corpo... Porque isso vai facilitar pra gente na hora... De colocar o esqueleto aqui... De grudar a malha do personagem no esqueleto, né? Fazer a animação... Já que a gente criou mais alguns loops aqui... A gente pode... Já também já dando uma acertada melhor... É que mesmo você modelando low poly... Você pode detalhar assim... O que der, né? Lógico, tá? Esse personagem ele é low poly... Mas ele precisa ser tão... Tão... Assim... Com tão poucos polígonos, né? Com pouquíssimos, né? A gente pode até adicionar algumas coisinhas... Deixar ele mais bonitinho... Tá? Mas ele não pode se extrapolar... A gente tem que deixar ele... Sei lá... Não tem uma... Uma quantidade certa, assim... Mas a gente não pode abusar muito... Ficou um polígonos aqui... Desinculados... Mas... Depois a gente vai arrumar isso melhor... Acho que essa região aqui da... Da perna tá mais ou menos pronta... Puxar um pouquinho aqui pra cima isso... Ficou meio castrado, né? Mas não tem problema... É... Esse loop aqui... A gente pode jogar ele aqui pra cima... Seria aqui mais ou menos o final da costela... Aqui já... Barriga, certo? Então... A gente pode jogar ele pra cá... Colocar aqui... Opa... Selecionou errado aqui... Colocar aqui... Connect... Esses versos aqui a gente vai juntar... Tá? E aí que tá... Ficou um de cinco lados em triângulo aqui... A gente pode simplesmente... Pelo menos por enquanto... Se a gente não for detalhar mais... A gente pode vir aqui no cut... Cortar aqui... E aí ficou... Quadrado, quadrado, quadrado aqui... Tá? A gente resolveu os problemas dos... Cinco lados em triângulos... A gente só vai acertando um pouco melhor a forma... Pra evitar que a gente já tá mexendo aqui, né? Tomar cuidado pra não... Deixar muito largo isso aqui... Que senão fica parecendo uma barriga de mulher, né? Não é o caso aqui... Fica com um aspecto meio feminino... É isso que eu quis dizer... É isso que eu quis dizer... Não dizendo que a barriga de mulheres são maiores, né? Pelo contrário... Vocês podem ver... Modelar não tem segredo, né? É ter paciência pra ficar acertando... Puxando o vértice... A galera pensa que é uma coisa do outro mundo... Na verdade não é... Exige que se você estude um pouco... Até um pouco de anatomia humana, né? Ajuda muito na hora de modelar... Por exemplo... Aqui eu já tenho mais ou menos uma noção de onde é a costela... Onde vai ser a barriga... Onde vai ser o peitoral... Porque eu já tenho uma certa prática, né? Mas a galera que não... Tá começando agora... Estude um pouco de anatomia... Não precisa estudar medicina, não... Mas... Mais ou menos a posição dos músculos... A posição dos ossos... Onde fica cada osso... Isso na hora de você modelar... É... Vai facilitar muito... Porque você não apanha tanto, né? Você não se perde... Acertando proporção, personagem, nem nada... Claro que às vezes... Vez ou outra aqui, né? Acho que eu vou ter que subir mais essa barriga dele aqui, ó... A gente poderia ter feito até nesse loop aqui de cima, né? Nossa... Eu acho que eu vou fazer isso... Eu vou colocar nesse loop aqui... Aqui não tem tanto problema... Aqui já daria mais problema, sim... Dependendo da região, né? Vou tirar esse aqui... Vou tirar esses aqui... Vou jogar aqui pra cima... Acabando de falar de proporção e acabo errando... Aqui... Um pouquinho... TargetWeld... Não... Aqui a gente... Faz o mesmo processo... Acho que até ficou melhor do que tava... Só um pouquinho pra dar um aspecto mesmo de um... Um músculo... Não bem que depois vai tacar a textura aqui em cima, né? Então não tem... Tem tanto problema... Só pra deixar uma região assim mais certa mesmo... Ahn... Bem... Mais ou menos isso, né? Bem... O tronco é bem chatinho de detalhar, né? Porque... Como vocês podem ver... Tem muita coisa... Fazer... Acertar... E... Basicamente... Os loops daqui vão pras outras partes do corpo, né? Pros outros membros... Vai pra cabeça... Vai pro braço... Perna... Tá? Então é bem interessante a gente deixar primeiro o tronco certo, tá? Depois dos loops que a gente gerar no braço... As outras partes... A gente só junta... Vai juntando os... Os vértices aqui... Bem... Nesse vídeo... Por enquanto é isso... É... Eu espero que vocês tenham gostado... No próximo vídeo a gente vai continuar acertando o tronco aqui do personagem... Meu Deus... De novo... É... E... E... É isso... Se você gostou do vídeo... Curte no... Gostei aí embaixo do videozinho... E... Até o próximo vídeo...